A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas continua com as operações de tapa-buracos por toda a cidade. No dia de hoje, a equipe esteve realizando serviços na estrada que liga a SP-191 ao bairro rural do Caio Prado. E você, cidadão, pode colaborar com a administração e fazer a sua solicitação para tapar buracos através do telefone 156. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas